Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? T-Next Gameplays, tamo de volta no GTA V Tem bastante gente me pedindo vídeo de GTA V E hoje a gente vai estar patrulhando aqui no GTA V Com essas viaturas gringas aqui pessoal Que eu acho muito bonita Eu escolhi essa Police Ride Cruiser Achei muito bonita ela Vamos ver aqui, vamos colocar uns acessórios nela Pra deixar a sirene ligada Vamos deixar ligada assim Aqui tem um suporte Embaixo do luminoso Se vocês repararem Vou deixar esse suporte Aqui é o para-choque ali nas laterais Aqui é aquela Como que fala, se colocar o preso ali Não tem como ele Colocar a mão Então vou deixar isso daqui Isso daqui é Uma anteninha lá Não sei se vai dar pra vocês repararem Porque depois que renderiza o vídeo Fica meio ruim a Resolução Muda um pouco Mas aqui pra mim dá pra reparar bem a anteninha Lá em cima do Giroflex Ela some E vai de volta Então eu vou deixar ela E vamos lá, né Vamos iniciar uma patrulha Bom pessoal, já estamos aqui Eu dei um cortezinho aí Só pra carregar os Os plugins, né Que o meu ali dá uma bugadinha Sempre pra carregar os plugins E então pessoal A gente vai patrulhar com ela Muito bonita Da Ford Deixa eu descer aqui E eu tô pensando, velho Como que as viaturas aqui no GTA V Viaturas gringas São muito bem detalhadas Estou pensando em fazer esse vídeo Em primeira pessoa Vou aproveitar aqui Vou pegar um fuzil Porque eu não sei Que tipo de De indivíduos A gente vamos Combater, né Então vamos aqui pegar um fuzil Deixa eu ver aqui Assault Carabin Rifle Isso E colocar um colete A prova de balas, né Velho Beleza Coloquei E bom, ó A viatura tá muito linda, cara Ó Perfeito Vamos aqui então Inicia a nossa patrulha E agora Opa Parece ter Tem alguns imigrantes De caminhão Vamos ver aqui Ó Já tamo lá com o QTH Eu acho que em primeira pessoa Ela é meio alta Essa daqui Mas olha dentro desse carro Perfeito Bom, nós temos que ir rápido Então Vou ir aqui Opa Eu acho que é esse caminhãozinho Esse caminhão mesmo Ó lá, ó lá, ó lá É Tá Transportando pessoas Imigrantes Aí Dentro do Do baú Eu acho Nós temos que Mandar ele encostar aqui, né Parece que vai encostar, hein Parece que vai encostar Encostou 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 Bom, vamos descer aqui Vamos já com a nossa Criancinha aqui Já pra dar uma intimidade Temos que ficar meio de olho Olha, ele não correu Vamos já chegar insultando já o cara Pedir a habilitação dele É ali, cara Bom, vamos aqui no O bosta Nossa, tá cheio de gente Sai, sai Para, para, para Vai pro chão Para, puxou, puxou, puxou Puxou, puxou Puxou, puxou, puxou Puxou, puxou, puxou Vai, 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 vai Vai pro chão Puxou Ó, o cara do caminhão Vai querer pinotear Vai embora Bosta, velho Droga, cara Vai, 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 vai Vai, vai, vai De joelho, de joelho, de joelho De joelho, de joelho Vai, vai, vai Vai, deixa eu ir atrás Do caminhão Ainda nós estamos vendo O caminhão A mulher vai vir Uma viatura ali Eu já Já ogemei ela Vamos aqui Rápido Mandar ele encostar, velho Filha da puta Do caralho Vai, sai desse caminhão Sai dessa bexiga Sai, 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 sai Sai, 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 sai Tá preso Vai, 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 vai Vai tá preso Bom, já vamos prender ele Não tem nem conversa O Copom pagou a QRU Realmente tinha Pessoas dentro do caminhão Então ele já vai Já vai ser detido aqui Vai de joelho De joelho, de joelho Sem enrolação Senão vai levar um Uma mulher Acabei dando uma coronhada Nela de fuzil, velho A mulher desmaiou na hora Bom, o caminhão aqui Nós vamos ter que Ih, já Já era, já sumiu Eu ia chamar alguém Opa Tem uma perseguição aqui Em andamento Ainda bem que nós pegamos Um carro Alto É aqui, ó Opa Caiu aqui Caiu ali, ó Nós já pegamos um carro alto Pra gente fazer Acompanhamento Nessas áreas Bom, vamos pedir um apoio aí Pra polícia local Ó, já tem uma viatura ali E a mulher inconsciente Ó, fechou, fechou Fechou o cerco Fechou o cerco Perdeu Casa caiu Casa caiu Casa caiu Casa caiu Vai, 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 vai Taser, Taser, Taser Vai, vai, vai Bora, bora, bora Corre, 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 corre Vamos chegar um pouco mais perto dele E efetuar o disparo Ao colocar em primeira pessoa Nossa, caiu Perdeu Casa caiu Casa caiu Casa caiu, cara Já era Perdeu, perdeu Não tem nem conversa Deitou Isso aí Bom, já vamos fazer É, a prisão do mesmo Vamos conduzi-lo Até o O DP Cara estranho ali, velho Dá uma olhada aqui Rapidinho Ah, não Não é nada Vem, vem, vem Bora, bora, bora Bora, bora Bora Agora que eu não tenho Todo o tempo do mundo Com você não, cara Vamos ver se ele vai aparecer aqui dentro Já Aí, beleza Nós vamos conduzi-lo aqui Ó, o DP já é aqui Por isso que eu até Aceitei Vim trazer eles Ele, né, no caso Ah lá, por isso que eu coloquei aquela gradinha Ó, pode ver aqui, ó Eu vou olhar pra trás Aí, ó Tem essa proteção aqui, ó Ó, a criança que tá aqui Um M4, velho E uma M12 É, moleque Vamos lá Vamos deixar o Meliante aqui Estacionar nossa viatura Bem certinho Pra ficar fácil pra gente sair depois Gostei pra caramba dessa viatura, hein Tem a outra que é Que eu costumo dizer que é minha predileta Eu acho muito bonita A traseira é quase igual A traseira dela Muda a escape Essas coisas, eu acho Bom, já era Já foi Conduzida aí o mesmo E agora nós vamos Continuar a patrulha Opa Monte Chiliad Ixi, é lá do outro lado Deixa quieto Homem Bom, vamos aceitar Vamos lá Vamos lá, vai Copom jogou, né Nós estamos a serviço Então não Não podemos Desperdiçar uma ocorrência Vamos lá e nós Apoiamos aí Talvez é outra viatura solicitando apoio Então vamos lá e A gente dá esse Esse apoio pra Pra outra equipe Se for Mas eu acho que não é Deve ser algum Alguma pessoa aí na Na via Talvez causando algum tumulto Eu acho que a anteninha lá Que tava Dava pra colocar e tirar Era essa daqui ao lado Olha o aviãozinho lá E o GTA V O meu também tá sem NB Pessoal Como vocês repararam Tá limpinho Porque Eu aquela vez tinha colocado Muito NB Olha Pro lado do avião Nós estamos só com as Luzes da viatura ligadas E os carros já respeitam Os carros já abrem caminho Virando aqui Ali na frente Cara Ainda bem que eu peguei Essa viatura Já tô vendo Uma pessoa Ah não É de bicicleta É de moto Lá na frente É aqui Tá atrapalhando O trânsito Parece que tá Embriagado Vamos checar Aqui Opa Opa Tá com de faca De faca Nossa Velho O cara acabou de matar Um policial A facada Velho Eu achei que ele ia vir Dar soco Mano Nossa Nossa caramba Me matou a facada Velho Já era Bom vou tá indo ali Pegar a viatura Checar tudinho lá Se ficou alguma coisa E a gente já volta Ó pessoal Cheguei aqui no No local onde foi Constatado lá A morte Do Do policial Né Mortar facadas Nossa velho Que morte É E agora vamos retomar A patrulha Vamos ver aqui O certo era Nós fazermos Umas buscas Aqui Ver se a gente Vê alguém Bom Vamos fazer isso Fazer umas buscas Enquanto o copão Não paga Nenhuma QR Rio Nós vamos aqui Só Só observar Aquele carro Tá meio rápido Lá na frente Se ele não sumiu Vamos fazer uma abordagem A ele Sumiu já Ah não Aqui ó Carro até estranho Pra tá andando Nesse Nessa rua Aqui Opa Vai pinote Pinoteando Pessoal Como eu disse Eu estranhei O carro Provavelmente Deve ser algum Comparce do indivíduo Pinote na rua de terra Ele tá meio enrolado Olha a altura Da minha viatura Pro tamanho Do carro dele Então quer dizer Minha viatura Vai ter bem mais Estabilidade Do que o carro dele Ó Pá Desceu ali Pegou esse caminhozinho Aqui alternativo Vou fazer uma Uma Vou requisitar um apoio Aí Não sei se vai Vem equipe de moto Mas Solicitei a Equipe deles Né Isso aqui vai Vem na viatura Também Por Eu acho Ah não Veio de moto De moto De moto Nossa Se atropelou Bateu 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 Vai Vai Puxa arma Puxa arma Fuzil Fuzil Já Vai 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 Desceu Agora ele desceu Vai lá Vai lá Vai lá Esti Vai lá Policial de moto Tá indo lá Ó Vai 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 Abrir fogo Não Não era pra você ter descido Velho Você tá de moto Você tem que encostar Do lado do cara Vamos pegar o taser Aqui Beleza Para 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 Perdeu Aparentemente O cara é quase igual o outro Depois que a gente abriu os tiros de fuzil lá Ele já Ficou meio em choque Abandonou O veículo De joelho De joelho Vamos solicitar uma viatura Estive aí vai ficar Vai ficar por aqui Eu vou lá ver se o carro não sumiu Aí já cheguei Opa Vai 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 Outra perseguição Aí Parece que tá 4 indivíduos dentro da caminhonete Vamos colocar uma pistola aqui Pra gente tá usando Acertei 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 Vai 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 Também apoia Uma viatura Pode ver Que Nossa acertei Acertei Um dos pneus Nossa Estou Destruindo a viatura Parece que tem outra viatura Descendo ali É isso Não 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 Estou Parar No mato Foi Parar No mato Tomou Tomou Vai 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 Parou Para, 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 para. Nossa, o cara tá curioso, velho. Vai, vai, vai. Esse daqui já era. Se os outros morreram, esse daqui não vai morrer. Ixi, morreu, velho. Os policiais abriu o fogo. Não, eu não vou em briga de família, não. Bom, vamos solicitar outra viatura. Eu tenho um código 99 em... Notchiliad. Unidas respondem para... Firetruck. Parece que um... Caminhão de bombeiros foi roubado, hein? Tá vindo aqui, ó. Nossa! Caramba, velho. Nossa, tem um policial morto, velho. Vai, 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 vai. Caramba, bicho. Caminhão é pesado pra caramba. Já tá com os pneus furados, ó. Nossa, essa viatura, velho. Nossa, minha viatura também já tá bem destruída. Olha, olha, eu tô freando, velho. Ele não consegue controlar. Nossa, jogou de lado. Nossa, que perseguição louca, velho. Olha, outra viatura fez o cerco. Quase atropelou o cara, velho. Parece que eu ac... Ixi, acertei a mulher, hein? Bom, eu ouvi um barulho. Parece que levou um tiro. Viatura fazendo fechamento lá. Nossa, vai atropelar o ciclista. Quase, velho. Temos outra viatura ali, ó. Vamos lá. Vai, 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 vai. Caminhão de bombeira é difícil parar, velho. Pelo tamanho do... Do porte dele. Nossa, caiu lá embaixo na ponte. Temos unidades solicitando suporte aéreo. Pronto. Não, Chilliad. Você não vai pegar a janela do ciclista. Meu Deus, cara. Você chegou na ponte. Para, para, para. Para. A mulher. 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 Vai, 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 vai. De boa, de boa. Vai, 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 vai. Nossa, bugou dentro do chão, meu irmão. Pegou o outro policial. Pegou o cara lá, ó. Beleza. Corrença é logrado o êxodo. Cadê o helicóptero? Tá sobrevoando aqui, ó. Só não sei onde. Ah, tá ali, ó. Ó, bem perbaixinho, velho. Bem perto da ponte. É, vai de joelho aí. De joelho. Vai de joelho, fia. Tá ouvindo, não? Atenção. Atenção. Dispatch. Não dejeitos mais requeridos. Bom, pessoal. Agora eu vou só caçar um meio pra mim sair daqui. E eu já retomo com vocês. Antes eu vou chamar o... Coisa aqui, ó. Infelizmente um dano aí pro... Do patrimônio aí, né? Perderam o controle. Caiu aqui embaixo na... Na ribanceira. Sorte deles que não explodiu. Eu não sei como esse caminhão não explodiu. Mas beleza. Vou subir e dar um jeito de subir ali em cima. Acho que por aqui vai dar. Por aqui já vai dar. A gente tá subindo. E bom, pessoal. Então eu vou encerrar esse vídeo de GTA V por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Teve bastante tiro, perseguição, morte... Foi bem da hora, foi bem... Foi bem da hora o patrulhamento. Ó, já subimos, ó. Viatura capotada. Outras viaturas ali, ó. Fazendo cerco. Muito da hora foi esse vídeo. Espero que tenham curtido. Se curtiu, não esquece de tá deixando aquele like. E tá se inscrevendo no canal. Então, é isso aí. Falou, valeu, abraços. Até o próximo vídeo. E fui!